Olá pessoal bom dia a gente veio aqui para fazer a instalação desse motor aqui ó ele havia apresentado problema né assim que a gente instalou ele um motor novo apresentou problema a gente mandou para fábrica porém a fábrica retornou com ele 30 dias para retornar aproximadamente só que quando a gente fez alimentação aqui tava saindo umas umas fugas de corrente elétrica aqui aí eu fui desconectei o cabo aqui e identifiquei vou medir para vocês verem aqui ó vou medir com teste continuidade para vocês verem aí tá dando continuidade com as três os três terminais do motor o motor tá carcasseando com o motor e consequentemente fica energizado toda a estrutura aqui o pessoal aparentemente parece que eles fizeram um novo rebobinamento do motor aqui porém ficou carcasseando então a opção nossa que é mandar de volta para fábrica né tem outra alternativa então até mais